Olá, eu sou o professor Jair da Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou te apresentar como se utilizar a casca de ovo na minhocultura. Qual é a finalidade e quais os cuidados que você deve ter? A casca de ovo você pode utilizar na minhocultura independentemente da coloração que ela tem. Essa cor está relacionada com a raça da galinha que você está criando. Por que utilizar então na minhocultura a casca do ovo? Vamos só lembrar o seguinte, que a casca do ovo tem a função de fornecer cálcio, é um corretivo da acidez, que na agricultura tradicional se utiliza então o calcário. Porém, esse calcário ele tem, ele é uma rocha sedimentar e essas reservas são limitadas, não são recompostas. Anualmente são produzidas cerca de 6 milhões de toneladas de casca de ovo. E o destino desse material é simplesmente a agricultura, pois é transformado em corretivo da acidez, que serve então para substituir o calcário agrícola. Vale a pena lembrar que esta casca de ovo, ela além de ter cálcio, contém também magnésio, ferro, selênio e também estróxido. Na minhocultura, ela é utilizada para enriquecer o húmus de minhoca, ou seja, acrescentar mais cálcio para melhorar a composição química deste húmus de minhoca. A farinha de casca de ovo, ela é extremamente importante para as minhocas, porque depois de triturada, como ela tem uma formulação mineral, ela vai ser muito importante dentro da moela, porque vai ajudar na trituração do alimento e que vai facilitar, posteriormente, a digestão do alimento que a minhoca consumir. Se você pretende, então, utilizar casca de ovo de galinha na minhocultura, o primeiro passo é como armazenar. Então, para armazenar, você deve primeiro pegar um pote plástico, pote de sorvete ou um pote de plástico e colocar as cascas de ovo lá dentro. Casca de ovo lá dentro da sua coleta de água. Você coloca um pote de plástico. Porém, se você deixar a temperatura ambiente, vai formar um cheiro desagradável. Então, o que é que você deve fazer? Tampar e, em seguida, guardar no freezer ou no congelador. Então, vamos guardar essa amostra no congelador. E, diariamente, a gente vai, então, acrescentando casca de ovo lá dentro. Lembre-se só uma coisa. Se você vai armazenar no freezer, não pode ser um recipiente de vidro. Como preparar a casca de ovo para utilizar na minhocultura? Primeiro, você deve lembrar que a casca de ovo é rica em proteínas. Consequentemente, você vai ter, então, uma grande possibilidade de contaminação microbiológica causada por bactérias como Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonellas, coliformes, termotolerantes. Sendo assim, você tem que eliminar a presença desses organismos. Quais são as maneiras de fazer? Nós temos duas maneiras bem práticas que qualquer um pode fazer. A primeira delas é o tratamento em água fervente. E o segundo é o tratamento em micro-ondas. Vou começar apresentando o tratamento em micro-ondas. Você pega, então, um pirex aqui. Coloca a casca de ovo já previamente triturada, né? E você vai fazer o tratamento no micro-ondas. Você vai colocar no micro-ondas. Coloca no micro-ondas e vai deixar por três minutos. Porém, é importante que você faça em parcelas, em etapas. Três etapas de um minuto. Vamos lá! Após um minuto, vamos tirar, então, o refratário de dentro do micro-ondas. Não está quente o suficiente para se preocupar. O que é que a gente tem que fazer agora? A gente precisa fazer, ó, um removimento das cascas. Porque o seguinte, porque a radiação do micro-ondas, ela tem baixo poder de penetração. Então, eu tenho que fazer mais uma removida para que as cascas que estão embaixo, elas possam receber a radiação. E essa radiação é que vai matar os micro-ondas mesmo. Então, vamos lá para a segunda etapa. Então, concluindo a segunda etapa. Já se foram, então, dois minutos. Espere-se friar um pouquinho. Retirar, então, esse refratário para revolver novamente, para garantir que toda a população microbiana vai ser, então, eliminada. E, com isso, a gente garante o quê? Que a população microbiana está sendo extinta. Ou seja, é importante que você deixe camada fina de casca de ovo. Vamos lá, mais uma vez. Completando, então, o ciclo dos três minutos e o material está pronto para se produzir a farinha. Então, nós já finalizamos, então, o nosso período de exterminização da casca de ovo no micro-ondas. Vamos deixar aberto para baixar a temperatura um pouquinho. E agora, vamos ver a outra alternativa, que é o quê? Você colocar a casca de ovo em água fervente. Mas, veja, só após a água estiver fervendo, é que você vai acrescentar a casca de ovo. Então, depois que está fervendo a água, você coloca a casca do ovo e aguarda por dez minutos. Depois disso, você pode, então, desligar. Como é o nosso caso, já completou o tempo, eu posso desligar. Nosso próximo passo é a trituração da casca de ovo. Mas, lembrem que você fez o tratamento na água quente, na água fervente, né? Para eliminar os micro-organismos patogênicos. Então, se você fez isso, é necessário que você deixe a casca de ovo ao sol para ela poder secar. Para depois se fazer uma trituração. As cascas de ovos, depois que foram retiradas da fervora, dez minutos na água, são depois, então, colocadas para secar ao sol. Elas passam praticamente um dia inteiro secando. E sempre a gente vai fazendo o revolvimento para garantir que todo o material seca, para facilitar a trituração. Agora, nós vamos pegar uma amostra de casca de ovo que está esterilizada, que foi esterilizada no micro-ondas. Vou colocar no liquidificador comum, liquidificador caseiro. E vamos, então, fazer a trituração. Para a gente lembrar, essa trituração vai produzir uma quantidade muito grande de pó, que você pode inalar, para prevenir o que é que você deve fazer. Você deve usar máscara. Deve usar máscara também. Com a máscara, você pode fazer esse processo com mais tranquilidade, porque este pó tem, então, a ser absorvido e se incorporar no seu pulmão. E pode, então, desencadear uma doença. Então, para evitar esse tipo de problema, use máscara. Se você estiver trabalhando em ambiente aberto, onde tem circulação de ar, aí é mais fácil. Vamos, agora, fazer a trituração. Depois que você faz a trituração da casca do ovo, é importante você esperar a poeira baixar, para que você possa, então, fazer o peneiramento numa peneira de, no máximo, um milímetro de diâmetro. Quanto menor o tamanho das partículas, mais fácil a reação dela vai ser dentro do substrato. Então, o nosso material ficou, ó, bastante homogêneo. Vocês podem ver, ó, um pouco de poeira saindo, ó, mas como eu estou de máscara, está bastante tranquilo. Ó, obtive uma boa quantidade de farinha de casca de ovo, que pode, agora, ser utilizada diretamente na preparação do substrato para as minhocas. Bem, pessoal, agora nós estamos, então, na fase final. Já estamos com a farinha de casca de ovo, que vocês podem ver aqui, ó, a farinha de casca de ovo, pronta para ser aplicada. E também temos aqui substrato pronto para ser oferecido para as minhocas. Então, nessa fase, antes de ser oferecido para as minhocas, você pode utilizar a farinha. Mas quanto que eu devo usar? Veja, não existe uma determinação de quanto que deve ser. A gente utiliza baseando-se na experiência. Para um volume desse de 20 litros, eu vou usar praticamente duas colheres de sopa, que estão aqui, ó. Eu vou espalhar, vou espalhar aqui esse pó. Vai ficar tudo branco, ó. Espalhar aqui para poder utilizar com maior tranquilidade. Já que tem um pouco de pó, eu vou aproveitar e vou colocar a máscara, né? Isso? Colocar a minha máscara para poder aplicar melhor. Então, ó, aplicando aqui o pó. Então, esse material aqui, ó, quanto menor o tamanho da partícula, melhor ou mais interação ele vai fazer para ajudar na correção do pH e ser, então, utilizado pelas minhocas. Vou deixar na superfície? Não. Agora eu vou misturar bem, ó. Misturar bem. O substrato está com uma boa umidade. Eu vou agora misturar bem até ele desaparecer. Até não ter mais sinais de que foi adicionada a farinha de... A farinha de casca de ovo. Então, conforme vocês podem ver, nós fizemos, então, a mistura, a integração da casca de ovo com o substrato. E agora ele está pronto para ser, então, oferecido para as minhocas de forma enriquecida. Mas vejam, algumas pessoas perguntam, dá para utilizar a casca de ovo em pedaços maiores sem triturar? Você pode usar. Só que o efeito é praticamente a longo, longo prazo. Por quê? Porque a reação se dá dentro do composto, quanto menor foi a partícula. E as minhocas não vão ingerir nem vão consumir uma casca de ovo com um pedaço muito grande. Por isso que a gente transforma em farinha. Concluímos, então, o nosso trabalho. Espero que essas orientações tenham sido úteis para você e que você possa, agora, usar de forma segura a casca de ovo para enriquecer o seu composto, o seu humus de minhoca, não é isso? E que tenha bastante sucesso. Obrigado por assistir ao vídeo e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe a vontade. E compartilhe a vontade. tchau, tchau, tchau. E aí tchau, tchau.